Fala aí galera aqui é o Meiji falando Estou aqui mais um vídeo trazendo pra vocês dessa vez Pokémon Black E eu estou aqui com... de novo... Lavi E aí pessoal tudo bem? E vamos aqui jogar... Eu sei que a tela tá... em pé assim... Não, a tela tá em pé mas porque... É porque o jogo de Nintendo DS A tela tem que ficar assim porque senão vai dar ruim É porque são duas telas né? Nintendo DS tem duas telas, não tem como tirar É mas... vamos gravar né? Vamos lá mais tarde E a gente tá no... no emulador Emulador porque a gente é pobre A gente é pobre né Fábio? É assim mesmo Se bem que o Nintendo DS não é tão caro mas... É mas a gente é pobre Eu não tenho, eu não tenho É... tá bom Vamos lá... opções Ah tem que ser... Não isso daí é o... é a porcaria do... do... Wi-Fi do Nintendo DS Ah tá... Então deixa eu voltar lá... Vamos lá... Então vamos lá... Bichinho velento... Dá um start... Aperta aquele start... lindo... Game Freak... Isso... grita aí ó... Pokémon... Vamos embora... Quem é esse Pokémon? Quem é esse Pokémon? Tu não sabe não... Pior que esse aí eu não conheço Meu Deus do céu... E eu... e ele é lendário Porque tipo geralmente os Pokémon lendários que ficam na frente É... Que língua prefereis? Português ou Inglês? Português é claro né... A não ser que alguém aí saiba falar Inglês aí... É verdade... Não sei... Vambora... Bem vindo ao mundo dos Pokémon... O meu nome é... Aragi... 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 Araragi... 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 Mas toda... Toda gente me chama de professora Pokémon... Tá bom professora Araragi... Porra que nome feio... A mãe dela tava com raiva... Vai... Joga esse Pokémon... A mãe dela tava com raiva... Aí vai lá Araragi... Como é o nome dessa porcaria de Araragi... Parece o nome de Pokémon... Tá ligado? Parece um Arara mesmo... Ok... Este mundo... Está cheio de... Pocket Monstros... Gostos... Compactos... Gostos de bola... É... Bem... Estão normalmente chamados... De... Pokémon... Que estão... Que são criaturas... Fantásticas... Os Pokémon... Os Pokémon... Têm poderes... Milagrosos... De todas as formas... E tamanhos... Hum... Ué... É... Muito bem... E é habitado... Em todos os tipos de lugares... É... Isso é verdade... Tem... Tem Pokémon... Até dentro do vulcão... Vai saber... E nós umamos... Vivemos... Juntos... Em harmonia... Com eles... Será? É... Será mesmo, né? Sempre lá juntos... Para ajudar... Eita... Aquele save lindo... Mais... Unir forças... Para ajudar... Os uns aos outros... Pode ser... Uma tarefa difícil... E apesar do seu papel... De todos... É fazer combates... Entre Pokémon... Só... Ligá-los... Mais... Os humanos... E por isso... Que o estudo... Que o estudo... É o que? Tá... Tá ok... Agora você é o que? Agora chega de falar sobre mim... Não vais dizer algo sobre ti... Sobre eu? É esse rapaz... O rapaz... Por que o pessoal fala rapariga? É porque... Não é porque... Não bota menina... É porque garota... Em espanhol... É rapariga... Não tem nada a ver... Tem uma mistura de... Tem uma mistura aí... De português... Com... Com... Com espanhol... É... Não tem nada a ver... De estar jogando um jogo em português... Que bom... É... Eu sou um rapaz... Lógico... Sou um homem... Então... És um rapaz... Sim... Bem... Agora... Gostaria de saber teu nome... Como te chamas? Tu nombre... Tu nombre? Mi nombre é... É... Putz Grillo... Tá... Tá aquele japonês louco... Pera aí... Tu nome é... Chino... 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 Tá em Canjiz... Pera aí... Ximo... Dá pra... Aê... Letrinha... Agora tá... É... Nome... 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 Já sei... Já sei... Não... Tinha uma ideia... Não vai ser... Cadê o D? Cuidado... 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 Ah... Foi... Então... Pessoal... Conseguimos... Tá bom... Conseguimos... Deu... Tá... Este... É... O Xelon... Vai ser o nosso companheiro de viagem... Ele é um bocado mal humorado de vez em quando... Mas... É muito sincero... Nossa Deus... É... Esta é a Bela... Ela tem tendência a fazer tudo a seu ritmo... Mas é bastante persistente... Falta uma fera... Tá... Ela é... Eu lembro que ela é do anime... Ela ouvi ela no anime... Eu já ouvi ela no anime... É... Só vou dar-vos um presente... Com o vosso... Não esperados... Pokémons... Oxi maninha... Só faltou a fera... Quase pronto para entrar no mundo... Dois... Pokémons... Lembra... De... Que deve seguir... Sempre em frente... É quando isso acontecer... Não te esqueças... Dessas palavras... Tá... Para de falar espanhol... Ó... Vem o meu laboratório... O mais rápido possível... Tá bom tia... Agora vamos entrar... No emocionante... Emão dos... Pokémons... Ok... Ok... Outono... Ó... Kanjis... E... Olha aí... 3DS... Lindo... Maravilhoso... Game Freak... Agora vai dar aquela lente não leve... Assim... Linda... Pam... Pam... Uma hora depois... Passou tanto tempo... Que o narrador... Parou de... É... Pocket Monsters... Versão... Preto... Tá... Eu sei... Ok... Preto... Ô... Bicha vela hein... Ah... Meu Deus... Passou tanto tempo... Que o narrador... Parou de esperar... E tiveram que chamar um novo... Aê... Voltamos... 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 ML... IML... 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 Está aqui... Uma... Uma prenda da professora... Arara... 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 Pronto... Abel está atrasada... Outra vez... É... Aquela... Tá... Desculpa em mim... Se cheguei em... O que... O que? O que? O que? O que? O que? O que? Está... Deus numa caixa... Acho que está um pokémon dentro dela... Nossa... Muito... Muito incorreto pra gente... Sério... Nossa... Muito... Muito ruim... Tá... Hum... Estou aqui... Desculpe-me... Tá... Beleza... Nice... Onde estão os pokémons? Estão aqui no meu olho... Cadê? Eu quero... Eu quero mesmo ver o que está dentro da caixa... O que está dentro da caixa... Sheren... Eu também... É o Sheren... Dentro... Da caixa não estão pokémons... Estão pokémons à nossa espera... ML... Não está pokémons... É... Por favor... Abre e vê o que está dentro... Eu também... Quero... Ter um pokémon só meu... Claro... Todos queremos... Aham... Tá... Tá... Tá bugado... É... Fala muito leve... Tem que chegar na caixa... Aê... ML abriu o presente... IML... IML... Instituto Médico Legal... Nossa... Tá... Há três pokémons... Vindos... Com esta caixa... Ó... Abra... Escolhe o seu... Até breve... Arara... Arara... Dona Arara... Professora Arara... O que nos aguarda? A Dona Arara... Tava voando por aí... Opa... Três pokémons lindas... Maravilhosos... Brilhantes... Escolhe o teu pokémon... Muito espanhol... Nossa... Tá bom... Temos um pokémon de fogo... Pocabu... Pocabu... Sutarja... Esse daí... Ele tem veneno... E pokémon... Água... Mijumaru... Tá... Pega... Esse daí... Ele tem veneno... Eu não sei... Só sei que eu vou... Eu vou por esse aqui... Porque ele é bonito... Eu não vou... Eu poderia escolher o pokémon... Igual o que o Ash escolheu... Que foi o de água... Mas... Eu não sou o Ash... Eu sou o Ash pokémon... Sou superior aqui no agente... É... Também porque eu não gosto muito dele... É muito burro... Não sei... Queres mesmo... Este pokémon? Sim... Eu amo... Eu amo pokémon planta... Eu amo pokémon planta... Ele tem rajada de bolha... Ele aprende só depois... Eu acho... Ele aprende um golpe com a conchinha dele... E esse daí... Esse... É de... ML... Recebeu... O... Sutarja... Só que o nome desse pokémon mesmo é Sniive... Aham... Sutarja... Acho que é o nome dele... Nome dele em... É um pokémon mesmo... Fiche... Shereen... Escolhe um também... Que pokémon devo escolher... Olha pro Shereen... Olha... Ele pegou Pocabu... E vai ficar o que sobrar... Para a Bel... Bem... Está na hora... De fazer uma batalha... Sim... Vai ser um... Vai ser um... X2... X1... Ou vai ser um... Battle Royale... Battle Royale... Não... Porque não dá... Porque vai ser tipo 3 contra 1 né... Não... Vai ser todos contra todos... Ia ser muito engraçado... Deve se habituar... Tá... Mas tu é adeptos do... A melhor forma de aprender... É fazendo... Nossa... É muito... Muito... Espanholmente formal... Por isso... Por isso... Ai meu Deus... Engasguei... Essa é a melhor forma... Vamos lá... Mel... É mel... Agora eu me toquei... É mel... É mel... É mel... É mel... Vamos batalhar... Agora eu me toquei que é mel... Mel... Tua boca tens... Mel versus mel... É tipo... É só pra... Só pra ver como é que é... Ó... Nossa... Eu lembro muito da... Da batalha antiga... Do nome de batalha antiga... Da música de batalha antiga... Tem... 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 Mas jogou... Pokémon... É... Vai apanhar muito... Vai... Taca esse Pokémon lindo... Essa coxinha linda que eu amo tanto... É Snive... Ó... Coxinha linda... Que chão... Fraco... Eu amo esse Pokémon... Eita... É Tult... Caramba... Não... Que tipo... Eu ainda não tenho um golpe... Do teu tipo... É... Tu tem um golpe... É... É... Só deu o Taiko... Então vai ser na... Na marra mesmo... Vai... Usa o Taiko... É... Já tá matando essa praga já... Vou te mandar pro espaço... Seu lixo... Seu lixo... Nossa... Pisa aqui... O inimigo... Mijumaru... Usou o Taiko... Investida né amigo... Ai ai... Vai ser... Vai ser... Vai ser... Vai ser uma batalha muito velocidade... Ah... 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 Está machucado... Aham... Tá... Seu tal... O que irá fazer... Eu vou... Lutar... Lógico... Quero o Taiko... Vai... É... Tá... Tá... Resultei... De novo... Vai ser de boa batalha de quem atacar primeiro... Quem atacou primeiro vai ganhar... É... Próximamente que sou eu... Minha... Pera aí... Eu tenho aquelas potions que vem de início... Deixa eu ver se eu tenho potions que vem de início... Nossa... Esse estilo é do... É do antigo... Caraca... Esse estilo aqui de separação é do antigo... Lá pro Pokémon Red... Meu Deus... Tá... Vai... Por que tu não dá uma lida... Nos pensamentos dos outros... Pra que não... Lair... Lair é um movimento que o estilo só diminui a defesa... Mas eu não vou sacrificar uma rodada... Nessa... Nessa partida crucial... Pra diminuir a defesa do outro... Aham... Nossa... Ele... Ela usou... Ah... Meu Deus... Tem Whippy... É meio que não... Não dá dano... E só faz diminuir a defesa... É capaz de me matar... Não rir... Ixi Maria... Agora tu vai ter que usar Lair... Eu não vou usar Lair... Se der uma porrada... Ele morre... Por quê? Porque... Ah tá... Porque tu vai... Porque só tem um pouquinho de... De... Defesa baixa... Ou... Será que não... O inimigo Mijumaru... Foi derrotado... Eu sou o mestre Pokémon... Esqueceu que eu usarei um monte de jogos antigos... E se eu tivesse usado o tile de primeira... Aí... Ele ia tá apanhando... Por quê? E eu provavelmente teria perdido também... Na verdade... Essa... Essa batalha... Tipo que... Extremamente equilibrado... Tipo que... É... A única vantagem que o jogo me dá é atacar primeiro... É... É meio que isso... É só isso que o jogo me dá de vantagem... Quem der porrada primeiro ganha... Recebeu... Ô... 500 money... 500 money... Mel recebeu por... Ter ganho... Claro... Preciso me dar dinheiro... Tem que me dar dinheiro... Mas eu sou egoísta... Eu não vou dar meu dinheiro pros outros... Gra... Eita porra... Tá olhando as tretas... Pare com isso... Meu Deus... Que isso... Olha o que aconteceu no quarto... O quê? Tá todo... Fum... Vixe... Tá todo fumado... É igual teu quarto... Não... Quem me der esse teu quarto... Desculpa... Ah... É verdade... Eu não tenho quarto... Desculpa... Esta confusão... Eu limpo isso mais tarde... Tem que limpar mesmo... Sheren... Bel... Olha o que me fizestes... Tu não crês? Ele já tá bem... Eita... Já apertou teu pai aí nesse quarto... É doido ele entrar em pânico... Oh... Estabiosos que eu pensava... Não... A gente tá ficando dando investido... E quebrando tudo... Caramba... É bem... Combater é mesmo... Fiche... Eu não sei quem é Fiche... Eu... Eu vou me ir habituando... Vamos dizer que é... É fácil... Não... É... Não sei... Eu vou ser a melhor treinadora Pokémon que o mundo uma vez já conheceu... Ho... Treinadora até pode ser... Mas treinador de verdade... Hum... Isso... Desculpem... Estou a ficar toda entusiasmada... Mano... É muito ruim... Esse estilo de linguagem... Nossa... Aham... Parece... Sei lá... Erudito... Né... Bem... Os vossos Pokémon... Meu... Aqui é BR mano... Não dá pra aguentar isso aí não... Ficaram feridos após o combate... Eita... O cachorro latino... Pokémon Erudito... É melhor... E curá-los... Curem sempre os... Vossos Pokémon... Vossos... Vossos... Nossa senhora... Pokémon Erudito... Sherem curou o Pokémon da Bell... Está melhor e saudável... Cura o meu também seu trouxa... Bell... Vou também curar... O seu Pokémon... Sherem... Curou... Pô... Como é que é a pessoa... Se chama Sherem... Que merda... A mãe odiava ele... Na moral... E aí... Vamos pra... Pra um Battle Royale... Agora... Os três... Todos... De novo... Eu não vi muito de lutar... Sério... Ah não... Cara... Essas batalhazinhas ruins... Sherem... Porque no combate também... Muito divertido... Então... Vai combater... Pensa no divertido que... É... Sherem... Ok... É bom para testar minhas leituras... Ok... O cara é nerdão... Vou combater... Vou combater... Vou combater também... Se dizem... Que é combater é divertido... Então... Por que não experimentar... Não tem nada a perder... Só 500 reais... Ah... Eu sou a batalha do danção... Bem... Vamos começar... Tenho que admitir... Estou um bocado nervoso... Por isso... Se perder... É isso... Sim... Está nervoso... Bem... Vamos lá... Boa sorte... Pô... Acabou... Espero que ganhe... Ah não... O cara vem para cima de mim... É sério... Putz... Acabei de sair de uma batalha... O cara que eu já... O cara que eu já vá de novo... Tá ligado... E o quarto já está todo fumado... Outra batalha... Só que o problema é que agora... Ele tem vantagem de tipo... Ah... É verdade... Não... Mas não tem um golpe de tipo fogo... É... Se eu tivesse... Eu lembro que... O... Ah não... Não vai me dizer que o... O T-Pig dele vai começar com... O... O Ember... Se começar com o Ember... Já era para mim... Não... Não vai... É... Com certeza não vai... É muito injusto... Não é possível que eu vá começar com o Ember... Não é possível... Vai... Vai... Vai Sniive... Parece que eu... Eu nem vi se eu ganhei um nível ou não... Eu acho que eu não ganhei não... Não... Acho que... Nossa... Não... Mas falta só um pouquinho para passar o nível... Tá... Fight... E o único movimento que eu posso fazer... A gente começa nesse jogo no nível 5... É... 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 Mas é igual a batalha, né... É... Nívelzinho... Pá... Nívelzinho... Pá... O que é tipo... O bicho é pau... 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 O inimigo é pau... O bicho é pau... Seiko... Que aceitado... Que batalha... Que batalha... Olha a batalha... Olha a batalha... Eu finalmente... É Bicome... Não lembro o que que era... Meu... O inglês é péssimo... Não treine nada... desculpa ela é porque o inglês é péssimo é sério eu sei de inglês um pouquinho mas é péssimo oi 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 vai ter uma batalha de investir a todo mundo cabeçado para tutela oi 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 essa batalha me dá sono todas te dão sono porra mas a batalha desses bichinho pequenininho nível não sei o que o que é o que é isso o cara me deu um crítico aqui tá ligado tudo muito mais dando que o normal aqui no laranja roupa mas ele também não tá diferente não agora já é ali o teu e já era pra ele ea era ganhar não mas já pensou tu é golpe aí ferrou aí já era não mas é preciso dar uma errada no gol é é não sei a probabilidade acho que é pequeno pequena de errar principalmente no começo do jogo é até assim tá aceitei a cabeça investida ainda maravilhosa o que o que que ficou no pó da rabiola no pó da raviola ela passei morrindo a mesma coisa ele vai morrer não que vai morrer a puta bicho mais retardado o janeiro muito bom te atacasse ele tinha me matado que ele é o animal mais retardado que eu já vi em toda minha vida mais retardado treinador dele que não mandou me atacar que é verdade mostra eu ganhei não tem jeito não Meu Deus do céu, é muito anta, meu Deus. Não, se tivesse me atacado, eu tinha perdido, hein? Porque ele diminui minha defesa. Merece é morrer. Morre, graça. É muito anta uma criatura dessa. Meu Deus do céu. Não é nem graça. Não é nem graça de gastar. Morreu. Morreu, morreu. Neaxe contra o treinador. Volta. Pokémon Shereen. 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 Isso. Isso é uma batalha Pokémon. Mel recebeu 500 por ter ganho. Se isso é uma batalha Pokémon, eu não sei se isso é uma batalha Pokémon ali. Isso não foi uma batalha Pokémon. Isso foi um massacre. Vess. Combater um Pokémon dá... Dá-te uma ligação. Essa ligação não... Essa ligação é importante. Vai te ajudar a vencer. Duvido. Mas também combater a série é divertido. Tinha razão, Del. Del? Bem, onde estão as maneiras? Vamos lá pra baixo. Tá bom. Vamos lá pra baixo. Eu fico lá à tua espera. Nossa, é muito formal, velho. Dá uma agonia. É muito erudito. Tá, vamos embora. Será que tem como roubar alguma coisa aqui? Acho que não tem, né? Vamos embora, né? Ele perdeu até por baixo. Mano, se tiver alguma coisa aqui... Não tem nada, mano. Não tem nada, não. Não está de todo... Tá tudo estragado. Tá tudo fumado aqui. Acho que ele não termina o vídeo, mano. Não tem nada. É sério. Batalhazinha a ver sem graça. Eita, tem gente aqui. E caramba, tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Sheren, desculpa, mas eu acho que a combatei lá em cima. E ficou uma confusão. Bem, sim. Desculpa. Mãe. O quê? Mão. Mão é mãe. Não tem muita importância. Eu vou limpar isso mais tarde. A professora Arara. Deus do... O tal Pokémon. Caraca, tua mãe empregada. Sim, deu. Ela é tão amável. Nossa, que mãe muito empregada. Se fosse a minha, ela me bateia, mandava arrumar. Vamos agora ao laboratório dela para agradecer. Aquele autosave é lindo. Ei, desculpa, aquilo deu um bocado a sério. É, foi uma batalha deverosa a sério. Só que não, porque tu fez uma burrada enorme. Aqui estás, turma. Vamos falar com a professora. Beleza. Professor Arara. Vem conosco. Professor Arara. Bem, vamos agora mesmo. Desculpa outra vez pela confusão. Tchau. Como é que a pessoa chama alguém de Arara? Arara, né? Araraque. Cara, que tipo de nome é esse? Bizarro. Não, é bizarro. Eita. Madre. Que foi Madre? Madre Teru. Mel. Bem, professora, de certeza que é amável, mas deve vir agradecer-lhe. Nossa, muito erudito. Isso pode esperar um minuto. Primeiro quero te dar uma coisa, ok, mamãe? Me diz que é o Running Shoes. O que foi aquilo? Oh, sim, já sei. Primeiro vou recuperar o teu Pokémon. Isso é de grande ajuda. Obrigado, mamãe. Eu te amo. Obrigado, mamãe. Mamãe. Já, agora toma isso que eu queria te dar. O que que é, mulher? Me dá. É muito caro. Não percas. O que que... Mas o que que é isso? Uma pulseira? Ah, bem 10. Bem 10. O Mel obteve o Livecaster. O que que é Livecaster? É. Pois o Livecard dentro do item chave. Item chave. Você faz uma live. Então, gosta isso? É uma espécie de telefone. Assim posso telefonar quando quiser. O relógio telefone. Esse não é aquele negócio do outro Pokémon? É. Bem. Vai agora ter com a professora. Ter o que, mamãe? Aquele do Emerald. Tem um troço parecido com um Pokémon Emerald. A pessoa fala com você. Nossa, muito lerdo. Eu queria poder correr. Acho que ele pode terminar aqui. Nossa, olha que visual lindo. Com certeza. Muito bonito. Eu quero andar. Sabe? Eu não consigo andar. É uma cutscene, não é? Não, não é cutscene. Ah, tá. Era? É, meio que era, eu acho. É verdade. Então, meu povo, é por isso no momento. Eu espero que tenha gostado. Esse começo é chato mesmo, mas eu pretendo... Com certeza. Eu pretendo gravar mais. E é isso. Obrigado por ter assistido. E... Falou. Fiquem com Deus, né? Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Deixem seu like se você gostou. E valeu. E tchau. Tchau. Fui.